E aí meu amigo vem comigo que nesse vídeo aqui eu vou dar início ao assentamento do piso porcelanato do Sobrado e eu vou passar para vocês alguns detalhes sobre como sair o assentamento dar o início, a colocação, tirar o esquadro, a principal linha que você vai esticá-la para poder sair o alinhamento do porcelanato, como agir na hora de você fazer o assentamento. Então são detalhes que você tem aí vários vídeos informando, explicando aí na internet, principalmente no YouTube mas eu quero mais uma vez trazer para você essas informações. O porcelanato que eu vou estar assentando aqui pessoal é um lance, tá certo? 50 por 50, ele é retificado, ok? É acetinado, não é alto brilho e porém a base dele é uma base de barro, ok? A base é a base cerâmica. Outro detalhe é o pó que vem no fundo da tardoz, estamos já removendo. A espessura que eu vou trabalhar é a espessura de 2 milímetros. O fabricante especificou na caixa 2 milímetros e quando é especificado você não pode trabalhar abaixo de 2 milímetros, ou seja, o mínimo é 2 milímetros. Então vou explicar para você alguns detalhes aqui, quero que você acompanhe esse vídeo até o final e vamos aprender junto aí, vamos fazer junto, beleza? Mas antes quero passar para você, estou com a fórmula do orçamento perfeito. Nesse produto, se você quiser conhecer o produto, vai estar o link abaixo aí, eu estou trazendo para você muitas estratégias na hora de dar o orçamento que eu tenho usado ao longo de quase 25 anos como construtor. Graças a Deus tenho sido muito bem sucedido usando essas estratégias. Então se você quiser conhecer um pouco mais, você quiser ter essas estratégias que eu uso, então você pode clicar no link e você pode conhecer esse produto, beleza? Quero também aqui mandar um abraço aos nossos parceiros que têm contribuído para o nosso canal. A Smartop, a Inove a Sua Obra, o Rebotec e a Modinplast. São parceiros que têm investido em nosso canal. Vamos lá? Pessoal, lembrando que eu vou trabalhar com a flecha desse piso aqui, ela indicando para o meu lado esquerdo. Então o primeiro detalhe é entender de onde que eu vou sair com o piso. eu vou pegar essa parte aqui, essa parede aqui vai ser o meu ponto de referência. Então o meu ponto de referência é essa parede. E o recorte que vai ficar ali na porta da sala? Eu vou tirar dessa placa aqui, pessoal, apenas 3 centímetros dessa placa aqui. Então significa que o recorte vai ser imperceptível. Aqui, nessa parede aqui, vai dar uma, duas placas. E aí, vou tirar apenas 3 centímetros. Então esse detalhe aqui é o que eu quero que você entenda. Eu vou sair aqui. Então eu encontrei meu ponto principal de saída com o meu piso nessa posição aqui. Pessoal, como eu trabalho com o rodapé embutido, você percebe que eu já deixei ali 10 centímetros para eu poder embutir o meu rodapé. A impermeabilização que eu fiz, ela está mais ou menos aqui. Ok? Então a impermeabilização está aqui, 5 centímetros acima do contrapiso. Então eu uso o rebotec e, nesse caso, a massa que foi revestida em embasamento, ela está aqui. Então, essa construção está livre de umidade. Principalmente, pessoal, se não proteger a base embaixo, você pode fazer o que você quiser aqui na parte de cima, não vai resolver. Porque a maioria dos problemas de umidade é por capilaridade. Ou seja, ela vem pelo meio do tijolo, uma linguagem mais comum para que você entenda. E, então, eu vou sair com uma peça aqui. Então, essa peça vai sair aqui, eu vou pegar outra peça e, aí, ó, eu vou trazer essa peça aqui, pessoal. Ela vai ficar aqui, ó. Ok? Vamos observar a frecha aqui, ó. A frecha está para lá. Aqui, ó. Então, essa peça, essa peça ali e essa peça lá. Então, aqui, vou colocar uma carreira de piso. Aqui vai uma carreira de piso. Ok? Então, vamos lá. A frecha aqui, então, aqui. Agora, o passo seguinte é eu esticar a linha pregando um prego aqui e um outro prego lá. Agora, pessoal, quero mostrar para você, para você conferir o esquadro, para ver se está com esquadro aquela parede lá. Eu não vou esticar uma outra linha lá, pessoal. Primeiro, porque eu não posso vir fechando isso aqui. Se eu for fazer essa primeira fiada aqui, então, eu tenho que ir fechando lá. Se eu vir fechando em L, corro o risco depois de chegar aqui, ó, fechar ou abrir o assentamento. Por que que muitas pessoas se perdem na hora de fazer o assentamento? Porque ele trabalha dessa forma. Ele assenta aqui e assenta aqui. Assenta aqui e assenta ali. Então, se ele pegou essa primeira fiada aqui, então, ele vai levando essa. Leva a primeira, leva a segunda, terceira, quarta e vai fechando. O recorte vai ser dado naquela parede lá. Por que que eu vou deixar o recorte lá e não o recorte aqui? Porque aqui é o lugar mais visto da construção. Todas as pessoas que entrarem nessa casa vão ver essa parte primeiro. Lá vai ter móveis, vai ter fogão, do outro lado de lá vai ter fogão, vai ter fia na cozinha. Lá vai ter um sofá encostado. Então, esses móveis acabam escondendo os recortes. Então, você tem que procurar deixar os recortes imaginando aonde serão colocados os móveis. Aqueles móveis fixos. E aonde você consegue enxergar, você vai ter mais visão, você vai estar sempre olhando. Ali, você tenta sair sempre com o piso inteiro. Então, essa fileira aqui é piso inteiro. Agora, eu vou chamar a atenção. Você conferiu o esquadro. Se realmente está no esquadro ou não aquele canto. E depois, eu saindo com o piso lá, chegando lá, não vai abrir ou vai fechar. Agora, aqui, olha o que eu vou fazer. Esse prego aqui, pessoal, é o meu eixo. Está vendo aqui, esse prego? Então, eu vou esticar a trena daqui aqui. Está vendo o risco aqui? Vou fazer um risco bem forte aqui para vocês verem. Aqui tem 80 centímetros. Tá? 80. E aí, eu vou esticar daquele prego lá, aqui. Ó, 60. E vou subir aqui na parede aqui, ó. 60 centímetros. Agora, veja bem. Daquele, dessa marcação aqui, ó. Da linha aqui, ó. Aqui. Olha lá. Lá tem que dar um metro. Olha lá. Um metro. Eu vou ficar aqui assim, ó. Para vocês verem, ó. Ó. Vamos colocar lá no canto, lá. Se der um metro, está no esquadro, ó. Se não, a gente abre a linha aqui e eu fecho um pouco. Olha lá, ó. Um metro, ó. Ó. Está lá no eixo, lá. É essa lateral aqui, pessoal. Lá de cá, ó. Não é lá de cá, não. É o lado de cá. Ó. Um metro, ó. Entendeu? Fazendo isso, pessoal. Aqui, ó. Está no esquadro. Então, significa que essa linha aqui, está no esquadro daquela parede. Beleza? Agora, outro detalhe importante. É que eu vou fazer. Eu vou conferir essa linha aqui, ó. Com aquela parede. Para mim ver. Quanto está dando. Ó. Dois quarenta e oito e meio. Dois quarenta e oito e meio. Então, pessoal. Então, ó. Essa medida lá. Essa medida lá. Ambas estão corretas. Ou seja, as duas medidas estão certas. Dois quarenta e oito e meio. Dois quarenta e oito e meio. Aqui está certo. Aqui está certo. Então, significa que esse sobrado. Essa construção. Ela foi feita realmente no esquadro. Beleza? Então, aqui e ali também já medir se está correto. A cozinha que eu medi também está na mesma medida. Então, agora é só começar o assentamento. E aí E aí E aí Tchau.